Olá trailerandos! Olá trailerandas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer mais um clássico da Karmann Karmann, esse KC-330, vem com a gente! Música Então pessoal, vamos ver agora o KC-330 por dentro! O trailer é super compacto, mas ele é genial! Você entra aqui à direita, tem uma piazinha, deixa eu mostrar já, mais detalhes, armário, luz... Aqui é o banheiro, vou mostrar já também, só dar uma visão geral. Ele tem beliche e adnet... Ele, embora ele seja bem pequeno, só 3,30, ele é super bem aproveitado. Então a área que a gente tem aqui é uma área bem pequena, mas as acomodações, vamos dizer assim, são bem legais. Duas camas, aqui é cheio de armário aéreo, tem uma gaiota central bem grande, bem grande mesmo. Um armário, mais um armário aqui, a geladeira embaixo, ainda é o original. Vocês podem ver que não... Tipo o frigobar, né? Aqui, mais um local para guardar coisas. Tem uma iluminação bem boa, porque ele tem uma janela bem ampla, aquela que bascula, ela abre. E uma outra aqui, então entra bastante luz. Com a... A vidia aqui, gaiota, não sei como é que chamam aqui. O barco era a vidia, gaiota. Então aqui temos a pia. Gavetinha para talheres. A parte de baixo, toda aproveitada. Aqui o porta-treco. Aqui um armário aéreo. Ou seja, onde dá para aproveitar, tem aproveitamento. Aqui ao lado, né? Então você entra ali. Aqui já tem a projeção do banheiro. Tem uma piazinha. Tem que ser tipo o porta-pote, né? Que fica um lugar para guardar o banheiro. Uma privada, né? O porta-pote. Uma saída de água. Ali tem outra saída de água. Isso é legal, porque conforme a inclinação, a água pode ir lá para o lado de lá. Uma janelinha também, generosa. Ocupa quase toda a extensão do banheiro. Embaixo da cama do belicho de baixo. A área de armazenamento. Bem grande também. Assim como embaixo dos dois sofás. Aqui perto da porta, tem mais uma área com armários. Então você vê que, apesar de pequeno, ele é todinho aproveitado, né? Acho que não sobrou quase espaço para colocar mais armário, né? Ele é bem, talvez aqui, né? Perto da cama. Na cama, né? Muito legal. KC-330. Esse aqui é um... KC-330, 1981. Ele tem a caixa, né? Que a gente chama o habitáculo 3,30. O comprimento total 4,50. E 2,10 de largura. 1,95 de altura interna. 4 pessoas, ó. Esse aqui está sendo vendido por 35 mil. E a faixa de preço dele é um pouco mais, um pouco menos, dependendo do... Gostado? Impressões femininas agora, hein? A Diana não entrou ainda. Vamos lá. Vamos ver o que ela acha. Opiniões técnicas. Nossa, parece bem maior por dentro do que a 40 por fora, né? Super bem aproveitado. É, ó. Olha, dá para ficar de pé aqui. Legal. 1,95. É. Piazinha aqui logo na entrada. Muito legal. Cidimática. Nossa. É quatro pessoas esse. Muito jóia. A banheirinha aqui. Pequenininho, lógico, né? Mas ... muito bem aproveitado, hein? Muito legal, né? Gostei. O que mais? Procura aí as cores dele. Não sentiu falta de nada? Aqui nessa... Deixa eu ver... É aqui que está travando aqui. Travando fora. Só o chuveiro, né? O chuveiro é da pia, né? Você usa a extensão da pia. Ah, tá. Se puxa da pia muito bem. Aqui vai o porta-pote, né? Isso. Obviamente. O que fala é onde você vai cozinhar as coisas, né? Ah, é o fogão. Não tem fogão. Tem que trazer um fogão portátil. De camping, né? De camping. Ou cozinhar lá fora. Mas é muito ajeitadinho, muito bem aproveitado. Gostei. Bem iluminado, né? Achei bem legal também. Tem bastante janelas grandes, né? Espaço de armazenamento também. Também bastante. Tem baú embaixo de todas as camas. Muito bom. É surpreendente o tamanho dele por dentro, né? É, por fora parece uma coisinha tão pequenininha, né? Mas aqui ele realmente é muito grande por dentro. Olha, dá pra ficar de boa de pé aqui. Música 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 Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Deixa o seu like e inscreva-se no canal. Deixa um recadinho aí pra nós, um comentário. O que você achou desse 330? Esse clássico, né? E é isso aí. Recomenda esse vídeo para as pessoas que não conhecem. E a gente se vê. Trailerando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.